Olá, tudo bom? Será que nós realmente podemos falar em felicidade numa perspectiva cristã? Ou será que o conceito de felicidade é algo que está em contradição com passagens da Bíblia, por exemplo, que diz que no mundo nós teremos aflições? E será que essa ideia de um viver feliz, ele deve ser realmente pensado apenas num viver quando deixarmos essa vida, ou seja, apenas numa ideia de céu, faz sentido falar em felicidade enquanto essa vida deve ser de sofrimento? Esse pensamento dividiu muitos pensadores ao longo da história do cristianismo. E por isso mesmo nós temos uma diversidade de pensamentos sobre isso, desde os que acham que a vida realmente é um sofrer constante, que a parte da alegria está apenas no pós-vida, ou seja, quando deixarmos essa existência pelo menos, outros, como Zoran Kikert, vão trabalhar a ideia de uma felicidade já presente nesse mundo. E é sobre ela que eu quero falar, e eu quero apresentar. A Zoran Kikert, ele trabalha com um conceito que ele chama na língua dele, o dinamarquês, de glade. E esse glade, ele é bem diferente da ideia de uma simples alegria. Porque quando ele trabalha com esse pensamento, o que é a fonte da alegria dele, não são circunstâncias terrenas, não são circunstâncias que nós passamos no dia a dia e que variam com o nosso humor. Muito pelo contrário, isso é algo que permeia toda a sua existência. E esse é o grande pensamento de Kikert. O que permeia a nossa existência, o que faz de nós sermos quem nós somos em todos os momentos, sejam eles bons ou ruins. E ele começa a pensar sobre o que define um cristão, o que define o viver de uma pessoa cristã, principalmente nas suas obras teológicas. Então, ele traz esse conceito chamado glade, que foi traduzido para o português como um alegrativo, o que é uma palavra estranha. Mas, assim ficou conhecido na tradução do português das suas obras. E ele diz algo bem diferente do conceito de alegria, como nós estamos acostumados a trabalhar. Ele chama todas as coisas que fazem parte do nosso tempo, das coisas que são sensíveis, digo sensíveis no sentido dos nossos cinco sentidos, essas coisas ele chama de feitiço. A temporalidade das coisas nos enfeitiça. É uma palavra como o feitiço de um ser mítico. Ela nos encanta e faz com que passemos a basear a nossa vida com base nisso. Entretanto, são coisas que são fadadas a passar, inclusive todas as circunstâncias em que nós dizemos que ali existe alegria. E é por isso que essa alegria não pode fazer parte da nossa existência, já que a nossa existência é maior do que qualquer período entre a nossa vida e a nossa eventual morte, já que ele fala de um conceito de eternidade. E é justamente por isso que qualquer alegria que o mundo é capaz de dar, ela tem que ser oposta à ideia de um sofrimento. Você não pode ser feliz e sofrer ao mesmo tempo, não na ideia que esse feitiço da temporalidade nos prende. Isso porque um é a negação do outro. E para Kigert, isso é uma clara mostra de que isso não define alegria. Porque a alegria teria que ser algo muito volúvel se dependesse apenas de momentos alegres e que qualquer coisa que inclua sofrimento a pudesse mandar embora facilmente. Então, qual que é o caminho cristão de pensar em alegria da vida? Justamente o que ele chama de Glede. Glede implica não um viver sem o sofrimento, mas é entender o papel do sofrimento dentro do viver. E é justamente por isso que essa alegria não exclui nenhuma das dores que nós passamos. Ela é vista em virtude de todo o sofrimento. Aliás, o sofrimento não é um obstáculo no caminho de um cristão. O próprio sofrimento compõe o caminho do cristão como uma parte necessária dele. Você não está sendo detido no seu caminho, no seu caminhar desse mundo quando passa por um momento de sofrimento. Não. Um momento de sofrimento, ele é uma parte do caminho que você deve percorrer enquanto está nesse mundo. E é justamente por isso que, em virtude da eternidade, isso não anula a alegria. É justamente por isso que o sofrimento, por ser temporário, não pode definir a sua existência. Mas a alegria, o Glede, ele sim define a sua existência porque ele durará para além da sua vida. É claro que ele está falando aqui a um público cristão, que ele entende então que será o público agraciado, com a vida eterna na presença de Deus, com a visão beatífica de Deus, onde nenhum mal alcança. E, portanto, isso sim é capaz de definir a existência, desde já e continuando para a eternidade. Ou seja, esse caminho, ele não é apenas feliz lá no final. Ele é feliz em toda a sua extensão, mesmo através do sofrimento. E, nesse sentido, o feitiço das coisas que são temporais, elas atuam como uma verdadeira armadilha. Elas estão diante dos nossos sentidos o tempo todo. E é justamente esse o problema. Porque a eternidade é algo que não está em nenhum dos nossos cinco sentidos. Não vemos a eternidade, nós não ouvimos a eternidade, nós não podemos tocar a eternidade. Nós apenas podemos saber a respeito dela, recebendo-a pela fé. E é nesse ponto que ela não nos enfeitiça tanto quanto as coisas desse mundo. E aí, quando os discursos edificantes de Kikad, ele entrega isso bem às claras, quando ele faz os seus discursos edificantes, mas ele também entrega uma parte das suas obras, aquelas que ele assina com o pseudônimo de Johannes de Silêncio, justamente como um contraponto a isso. Quando ele vai falar sobre os nossos sentidos, sobre como eles apontam para caminhos diferentes na vida. E aí é claro que Johannes de Silêncio, esse pseudônimo, ele vai levantar a ideia da própria vida de Abraão, como um exemplo sobre os caminhos, o feitiço da temporalidade e como que nós devemos ter a eternidade em vista para que possamos achar o contentamento, achar essa alegria, que foi traduzido em português como um alegrativo. Ninguém fala alegrativo, mas o tradutor quis assim. Enfim, a existência humana, ela se torna sempre uma ponderação. E é esse o ponto da sua existência. Você vai ter sempre que ponderar entre o feitiço das coisas que estão nesse mundo e que vão te seduzir e as coisas que estão para além desse mundo, que não se mostram perceptíveis em nenhum dos nossos cinco sentidos, mas que são eternas. E você vai ter que viver ponderando entre essas coisas. Se você ponderar direito, você vai chegar no gléder, você vai chegar na verdadeira alegria. E vida cristã, para que God? É isso. É um estado de ponderação constante. Você vai sempre estar optando de novo e de novo e de novo, tendo em vista a eternidade. Não se trata de um momento definitivo na história, onde você fala eu me converti em 1982 e então está tudo certo com a minha vida. Para ele, isso não faz o menor sentido. Isso é uma decisão que se faz a cada momento da vida toda, onde você tem escolhas e você vai ter a eternidade de um lado e o feitiço das coisas terrenas do outro. E aí você vai ter que optar sempre, de novo e de novo. O que quer dizer que mesmo que você faça as escolhas erradas e caia no feitiço das coisas desse mundo, ainda assim, enquanto a vida, você pode refazer esse caminho e pensar em virtude da eternidade. Isso só se torna definitivo depois do evento da sua morte. Portanto, para Kikert, não se fala de uma decisão, de eu aceitei Jesus e pronto. Essa ponderação exige um pensamento que você vai levar para a vida inteira. E encontrar a felicidade inclui fazer as escolhas que te levam no caminho da felicidade já nessa vida. Então, ainda que você sofra, ainda que as consequências da escolha por seguir o caminho cristão seja gravosa para a sua vida, ainda assim, ali existe alegria. Ali você tem felicidade. E quando você passar dessa existência através da morte e for se encontrar com Deus, aí você não terá mais o sofrimento, porque ele é temporal. Mas o gladi, a alegria, estará para ti o tempo todo, para sempre. E ela, sim, pode definir a sua existência, porque ela começa aqui e não tem fim. Esse é o pensamento de Zoran Kikert, sobre como nós podemos entender uma vida com sofrimento e, ainda assim, ser uma vida feliz. Se você fica pensando como ser feliz em meio ao sofrimento, talvez a questão seja olhar com a lente correta. Zoran Kikert propõe, olhe com as lentes da eternidade. Isso vai fazer o sofrimento não ser mais leve, mas ganhar perspectiva. E você vai poder caminhar com alegria através da dor. É isso. Pensamento de um dos grandes filósofos cristãos, daqueles que compõem o chamado existencialismo da linha cristã. E é isso daí. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.